E olha só gente, dois homens foram mortos E um ficou ferido durante o tiroteio ali na região da Santa Maria da Caudito A polícia está com diligências aí no local para identificar as vítimas e os envolvidos nesse crime E ainda teve um cara de pau, que ainda foi roubar uma arma Rapaz, vou te falar aqui nesse mundo Edel, nesse mundo tem gente pra tudo, ainda só vão pra tocar sanfona, rapaz Meu Deus do céu Nem que o cara tá até caçar mesmo, eu vou te dizer, viu Eita, meu pai do céu Põe aqui, Rafael, Natalinho do nosso Rota do Dia É ele, Tony Silva É, o homem do zundão, tem mais detalhes, quem se para pra geral é o meu diretorzão, Rafael Vai, Fafá Por que isso aconteceu? Uma ocorrência de duplo homicídio aconteceu nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira Na Vila Padre Humberto, região norte da capital piauiense De acordo com as informações, por volta das cinco e meia da manhã, tiros foram ouvidos por populares Que acionaram a polícia militar, que ao chegar ao local se deparou com dois corpos E ainda de acordo com as informações, uma terceira pessoa teria sido ferida gravemente e socorrida para um hospital da região Os policiais do 13º batalhão isolaram a área e solicitaram a perícia criminal O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP E o Instituto de Medicina Legal IML Nós vamos saber mais detalhes da ocorrência com a Major Elisete Lima Que é a comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar do Piauí Era por volta das cinco, cinco e meia da manhã, quando a nossa Força Tática foi acionada via mobile Pelo nosso Copom, de que estaria aqui na Avenida, na Vila Padre Humberto Estaria havendo uma pendenga entre algumas pessoas, inclusive com disparos de armas de fogo Nossa Força Tática imediatamente veio para o local E ao chegar aqui já se deparou com esses dois corpos Dentre eles uma pessoa com tornozeleira eletrônica E uma outra pessoa que teria sido socorrida e levada lá para o Hospital Mariano Que é um hospital aqui da região Segundo informações, esses agressores não seriam dessa região Um deles usa tornozeleira, então provavelmente todos já tenham envolvimento no mundo da criminalidade Nós acionamos a Polícia Civil, que acabou de chegar aqui E eles já estão fazendo os primeiros levantamentos Para identificar tanto as vítimas, como também os possíveis agressores Nós estávamos há 43 dias sem homicídios na Grande Santa Maria Mas infelizmente alguns crimes são muito difíceis de você prevenir Os agressores vieram com o desiderato mesmo de cometer esses homicídios E houve um revide, pelo menos as primeiras informações que a gente tem são essas E acaba que a gente tem um duplo homicídio e uma pessoa socorrida Alvejada gravemente na nossa cidade Como a Polícia Civil acabou de chegar e agora que está fazendo o levantamento De quem se tratam essas pessoas Aí é que nós vamos saber qual é a filiação Mas algumas pessoas estão aí dizendo que acham que são filhos Apareceu uma senhora dizendo que acha que é o filho dela Mas só após a Polícia Civil fizer esse levantamento para identificar o corpo É que a gente vai certificar se se trata ou não dessa pessoa As informações que a gente tem na população são essas Mas a Polícia Militar apenas isola o local Faz essa primeira preservação do local do crime Cabe à Polícia Civil mesmo agora saber como foi que ocorreu A cena do crime toda Ela é vista e revistada pela Polícia Civil A cena do crime toda